Um alimento saboroso e que faz bem. A Semana do Peixe começa amanhã em todo o país. Uma parceria entre os Ministérios da Pesca e da Saúde promove a campanha até o dia 24 para incentivar o brasileiro a consumir pescado regularmente. Peixe de água doce ou do mar, a variedade no mercado brasileiro é grande. Surubim, robalo, badejo, cação, sardinha. Em 2009, foram consumidos cerca de 1 milhão e 700 mil toneladas de pescados no país. E receitas não faltam para o preparo deste alimento. Inclusive, assadinho também, na brasa, é bom. Grelhado ou então em moqueca. A gente gosta mais de assado no forno, com temperos, com legumes. Os nutricionistas recomendam os pescados como um alimento saudável e como uma ótima fonte de proteína. Muitas espécies ainda são ricas em gordura ômega 3. Com isso, os peixes aparecem como uma promessa de prevenção e cura de doenças. Esses assos grátis ômega 3, a cada dia estão sendo descobertos mais funções. Entre elas, desde uma enxaqueca crônica, até mesmo problemas cardiovasculares, doenças inflamatórias articulares também. Apesar dos benefícios do consumo regular de pescados, o brasileiro consome, em média, apenas 9 quilos do produto por ano. O governo federal quer aumentar a média anual para 12 quilos. Para isso, os Ministérios da Saúde e da Pesca e Aquicultura promovem, entre os dias 11 e 24 de setembro, a oitava edição da Semana do Peixe. A Semana conta com o apoio da Anvisa, que mantém em seu site uma cartilha com informações sobre armazenamento e consumo de pescados. Dicas que esta peixeira sabe na ponta da língua e passa para a clientela. A gente dá dica ao cliente, quando quer comprar um peixe fresco, olhar sempre as guelras, bem vermelha como está esse aqui. Os olhos bem brilhantes e as escamas bem aderentes à pele, ao corpo, como está esse aqui.